Na hora e momento, a repara que beleza Vou pagar seu mal café, também a sua bela mesa A gente não tem nada pra fazer, mas é nada que eu demora A gente não tem nada pra fazer, mas é nada que eu demora A gente não tem nada pra fazer, mas é nada que eu demora A gente não tem nada pra fazer, mas é nada que eu demora